Equipe da Rotam, região do Santa Laura ali, Osmar Cabral, quando receberam uma denúncia e a equipe do Sargento Santos Lara, a Rotam ficou ali na região somente visualizando e aguardando o momento certo para abordar este cidadão aqui que foi informado para a polícia que estava traficando ali na região. Com ele, 11.350 reais e umas pedacinhos de maconha. Ele não tem passagens criminais de maior, mas quando é de menor, eu trabalho para a polícia. Aquele dinheiro ali, a droga sua, só de recolhimento ou você estava vendendo? Não sei de nada não. Não é nada não, não. E o dinheiro? Não sei de nada não. Deu tempo nem de correr. A droga era a mostra que ela vinha? Não sei não. Você usa maconha? Parei já tem uns dias. E o seu companheiro correu? Não sei. Olha, a equipe da Rotam, eles têm um jeito sonoro de abordar. Só fazer pã, ele só entregou porque não tinha que fazer mais nada. Não deu tempo de correr, de fugir, de chamar a mãe, ninguém. Não deu tempo de entregar a bolsinha com dinheiro e a droga e falar, perdeu. É complicado você ver uma pessoa que sem trabalhar, ela tem essa quantidade de 11.350 reais em seu poder. Enquanto muitos trabalhadores aí, levam mais de meses para conseguir essa quantidade. Nós fizemos a checagem dele, né, e como ele se tratava de menor de idade, não constava a passagem ainda. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada para o SBT Comunidade.